Salve, salve, rapaziada! Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Hoje eu tô aqui no GTA San Andreas, trazendo mais um vídeozão aí de piloto de fuga pra vocês. E é o seguinte, rapaziada. Tô com essa África aqui, tô aqui no interiorzão, certo? Agora ela vai tá partindo lá pra cidade, vamos constar lá na favelinha lá do meu parceiro, certo? E vamos dar uma deschavada nessa África Twin, certo? Se tiver gostando da série aí, deixa o like pra nós, segue lá no Instagram lá, rapa, que vai tá na descrição e só força, rapa. Bora montar aqui na África. O bagulho tá todo original, rapaziada, né? Vai arriscar ir pra lá sem caps, certo? Não vai ir desse jeitão aqui, daquele naipão, se tromba a VT é fuga, tá ligado? Mas dá atenção, o bagulho tá até sem placa, rapa. O bagulho tá todo originalzinho, ó, acabou de sair da ronda. Vamos ligar aqui a nave, rapa. Ronquinho original, vamos constar na favela lá, vamos arrancar essa bolha, esses redros, é... Traseirona, só vamos deixar o escapezinho original, certo? E comenta aí, mano, qual moto que eu posso tá trazendo aí no próximo videozão de piloto de fuga, pode crer, rapaziada. Que eu vou tá trazendo pra vocês, daquele naipão e só força. Meter marcha, né, rapaziada? Vamos acelerar o botão aqui. Até que tá suave a rua, não tá tendo muita VT, então dá pra nós encostar pra lá suave. Ficar a África Zona. Vou deixar o download da África aí na descrição, certo? Pra quem quiser tá baixando a África Zona aí. Vou deixar o link aí na descrição. E só força, chama. Traseirona tá enorme. Qualquer puxadinho, o bagulho raspa. Tá ligado. Mas só vamos, rapaziada. Tô tentando trazer uns piloto de fuga meio que diferenciado. Não só pegar a moto e fazer um peão. Mas sim pegar a moto e fazer uma cena a mais, né, rapaziada? Tipo agora. Tô encostando ali na favelinha. Vou dar uma deschavada aqui no bode. E depois não vai sair no peão, certo? Deixa a favela lá pra baixão, mano. Tem que pegar essa avenidinha descendo e marcha. Entendeu, rapaz? Fazer uma cena a mais aí, mano. Pra não ficar aquele piloto de fuga murcho, entendeu? E só força. Deixa o like no vídeo aí pra nós. Cidadezinha tá vazia. Essa quarentena aí o bagulho tá foda. Mas é bom pra nós, né, rapaz? Bom é ruim, né? Só força. Será que saiu de um ladão? E eu vi um comentário aí de um maninho, rapaz. Mano, eu peguei essa ideia. Foi de um maninho que comentou. Falou que eu deveria fazer mais algumas ações no GTA, tá ligado? Na série. E eu gostei da dica, mano. Que ele deu pra mim, entendeu? E eu acho que tá faltando muita cena nesse... Nesse... Lá no barzinho, lá no boteco do seu Chico. E vamos começar os trabalhos, né, rapaz? Vamos dar uma chavada no bode. Fazer aquele peão monstro que vocês gostam, certo? E como sempre, né, rapaz? Os videozão de piloto de fuga... É... Não tem muito minuto, certo? Não chega a dez minutos, não. Os videozão de piloto de fuga. Pra não ficar enjoativo, entendeu, rapaz? Aí eu faço um videozinho pequeno. Daquele naipe. Só força. Vou te chavar aqui no boteco do seu Chico mesmo. Deve até uma abraçada. Mas é marcha. Vamos dar uma te chavada aqui no botão. Vamos ver como... Logo vai sair, certo? Aí, rapaziada. Agora o bagulho ficou de drão, hein? Dá uma atenção. O bagulho ficou chave, hein? Dá uma atençãozinha. Sem retrô e sem a bolha e sem a traseirona. O bagulho é foguete aqui, hein? Agora vamos fazer um peão aí na City. Pode crer? Vamos fazer aquele peãozão monstro. Deixa eu sair aqui da favela que eu vou estar mostrando a moto aí mais pra vocês, entendeu? Mostrar como que a bichonada tá. Ó, o Itapira, essa motinha, hein? Aqui, ó. Na entrada da favela aqui, ó. Dá atenção. Com o foguetão tá, rapa. Eu só não ranquei o escape, certo? Deixei o ranquinho original mesmo. Mas sem a traseirona. Vamos raspar essa alçona. É alça, né? Sei lá, meio que churrasqueirinho aqui da África. Aqui em cima, tá vendo? Vamos dar uma chavada. Daquele naipão. O bagulho ficou pido com as manoplas. É manoplas, não. É protetor de mão, parça. Protetorzinho de mão. Daquele naip. Vamos meter marcha. Vamos fazer um peão aí na quebras. Chama. Falando que não vai raspar a alça no bagulho. Aquela hora puxar, o bagulho já raspava. Tem pesão, tá tendo. De África. Vamos cair pra pista ali. Vamos ali na pista ali dar uma acelerada na bicha. Também mandar uns grauzão. Dá pra mandar uns graus também, hein? Essa avenidinha aqui o bagulho é longa. DRL tá tendo, ó. Dá atenção. Haha, moleque. Dá uma esticada no bagulho. Ó. Mano, destruí a traseira nessa árvore. Mandar uns graus aqui na avenidinha. O ronquinho dela é meio pá, né? Vou deixar o download também do ronco aí. Peguei lá no canal de Chava Play, certo? O stretch do ronco aí... É dele. Passar na frente da delegacia aqui, né? Zé Rosada. Certo? Vou entrar lá dentro. Como nós fazemos em todos os videozão. Um bagulhinho a mais pra vocês aí, né? Ô, seu guarda. Calma aí, amizade. Vamos meter marcha. Esse cara não vai conseguir pegar aqui, né? Já vai empicar ali pra favelinha já. Então é marcha. Nem pau. Os podiçam nem pau. Tô correndo atrás e atirando. Não arruma nada. Já vou empicar pra favela já, rapa. Se tiver gostando do videozão, mano, deixa o like, parça. Vou tentar trazer aí uns... Igual eu tava trazendo aí no Samp, mano. É porque eu tava sem servidor, certo, rapa? Achei um servidorzinho aí. Logo agora vai tá firmão. Vai tá suave pra tá gravando. Não dá um salve no videogeiro. Aí ainda vai desenrolar umas gravações aí. Entendeu, rapa? Aqui, ó. Na favela eles não sobe. Sobe sim, ó lá. Vindo lá atrás, lá, ó. Não sobe o quê, filho? Vamos ver se os bichos aí é bom mesmo. Aqui o bagulhinho sobe escada, hein? Será que sobe? Ó o águia aqui, rapa. Nossa senhora. O bagulho vai dar ruim, hein? Pensei que essa fuga ia ser simplesinha. Mais nada. O aguiazão tá voando na favela. Moe a favela, rapa. Vem cá lá pra baixo lá, mano. Vamos sair fora daqui. Se os caras faziam o cerco, eu tô fudido com essa afe. Carai. Aviatura lá embaixo. É, rapa. O bagulho vai dar ruim, tio. Joga aqui perto da delegacia, rapaziada. Será que o menino é ruim? Dando um fuga e atrás da delegacia. Joada. É isso, rapa. Aproveitar que... Nossa, eu vi a VT entrando ali atrás. É perdidão. Ó a barreira. Ai. Então, rapaziada. Vou aproveitar, mano. Vou encerrar o videozão, mano. Vou achar só um lugarzinho pra mim tocar essa nave. E vou encerrar o video, mano. Tá dando... Mano, o bagulho tá dando as quedas de FPS aqui pra mim, rapaziada. Eu não sei, mano. O joguinho aqui tá foda. Quando não é um jogo, é o outro. Quando não é o GTA V, é o Sanders. O bagulho tá louco. Puta, mano. A VT tá vindo como atrás. Mano, ruim demais, parça. É isso, rapa. Tamo juntando. Até o próximo video, hein.